Música 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 Mas que nada sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu O samba que preto veio, samba de preto tu Mas que nada Sergio Playo Piano Sergio Playo Eu, eu, eu... Olha... Tchau, tchau.